Olá, boa tarde para você. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Neste fim de semana, o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, esteve em Chicago, nos Estados Unidos, para se reunir com representantes dos consulados e embaixadas dos Estados Unidos, Canadá e México. O governo brasileiro quer garantir que sejam obedecidos os prazos da justiça norte-americana para que todas as crianças sejam entregues aos pais brasileiros até o dia 26 de julho. A nossa correspondente nos Estados Unidos, Paola De Horte, acompanhou essa visita e nos traz os detalhes. O principal tema das reuniões aqui em Chicago foi a questão da separação de crianças brasileiras de suas famílias depois de terem atravessado a fronteira entre o México e os Estados Unidos de maneira supostamente ilegal. O número de famílias separadas aumentou muito desde maio, quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, instituiu uma política de tolerância zero com a imigração ilegal. Por enquanto, o principal foco de ação do governo brasileiro é para garantir que sejam obedecidos os prazos da justiça norte-americana de que crianças menores de cinco anos sejam entregues aos familiares até a próxima terça e todas as outras crianças até o dia 26 de julho. A embaixadora Maria Dulce Silva Barros deu os detalhes sobre a atual situação das crianças e o que o Itamaraty tem feito para prestar apoio a essas famílias. O papel que a gente pode fazer é minimizar ao máximo o sofrimento porque eles estão passando. Mas agora nós temos a noção plena de que há certas limitações. Mas eu acho que só deles saberem que a gente está prestando atenção neles, eu acho que isso já é um bom amparo psicológico. Eles ficaram muito felizes com a visita, riram, falaram muito da comida, que sentem falta do feijão com arroz e que o feijão aqui é meio doce, coisas desse gênero. Mas são meninos adoráveis. A gente já fica emocionada de ter esse contato. É muito delicado, é um tema que requer uma dedicação muito presente. Já a embaixadora Luísa Lopes da Silva destacou o acompanhamento pessoal de cada um dos casos promovidos pelos consulados brasileiros e falou sobre as tentativas de diminuir as dificuldades enfrentadas pelo distanciamento entre crianças e pais nos abrigos. Estabelecer uma relação com as crianças e fale na linguagem delas e entenda o que interessa e possa, com isso, extrair as informações que nos interessam, que é como é que vocês estão, como é que você está, como é que estão te tratando. Então é preciso construir confiança. E pareceram muito fortes. Pareceram estar ali resistindo bem. Cada um foi capaz de dizer quais são as perspectivas. Meu pai vai tentar conseguir isso, aquilo. Então, muito lúcidos sobre a situação. O que eles queriam mais era falar sobre os próximos dias, perspectivas. Pode haver um processo judicial, dependendo do andamento do assunto. Se for apenas reunião familiar, nos foi explicado que é um processo relativamente simples. 26 milhões de reais vão garantir novas turmas de educação para jovens e adultos nos estados do Acre, Amazônia, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Piauí. A quantia repassada pelo Ministério da Educação pode ser usada para remuneração e capacitação de professores, compra de material escolar, alimentos e também transporte escolar. Os beneficiários das novas turmas do EJA são pessoas com 15 anos de idade ou mais que não completaram o ensino fundamental e com 18 anos ou mais que não finalizaram o ensino médio. O assunto agora é saúde do trabalhador. Uma das principais causas de afastamento das atividades profissionais é a chamada LER, lesão por esforço repetitivo. Segundo dados do INSS no ano passado, essa foi a causa de quase 12% dos afastamentos por mais de 15 dias. A doença é provocada por movimentos contínuos com sobrecarga dos nervos, músculos e tendões. A prevenção é a melhor saída para o trabalhador não adoecer. No começo era apenas um incômodo. Com o tempo, passou a ser mais constante até evoluir para uma dor crônica. Professora da rede pública de ensino, Célia conta que foi diagnosticada com lesão por esforço repetitivo e distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho, conhecido como LER-DORTE, doença que a afastou da sala de aula. Eu não conseguia abrir a mão. Então assim, eu comecei, eu segurava o lápis, eu segurava o giz, eu escrevia no quadro com giz ou com pincel, então eu não conseguia segurar e eu não conseguia tirar. Eu segurava e não conseguia tirar. Então assim, para eu tirar as coisas da minha mão, eu tinha que fazer com a outra mão. Eu tinha que abrir com a outra mão. Eu sou destra e a minha mão direita travava. O caso da Célia é semelhante ao de muitos trabalhadores que exercem atividades repetitivas, tarefas que exigem força, ritmo acelerado e com dose de estresse. Somente no ano passado foram concedidos mais de 22 mil benefícios acidentários a trabalhadores afastados devido a algum tipo de doença relacionada ao LER-DORTE. Esse número representa mais de 11% de todos os benefícios concedidos pelo INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. Se a gente somar todos os dias de trabalho perdido, de todos os trabalhadores afastados pelo LER-DORTE, nós teríamos 2.590.000 dias de trabalho perdido. Então isso é uma coisa que para o país é impactante. O Ministério do Trabalho tem ações de fiscalização para prevenir que o trabalhador desenvolva lesões por esforço repetitivo. Esta fisioterapeuta alerta para as principais causas de LER e dá dicas de como evitar a doença. Quando chegar no trabalho, fazer um alongamento antes, um aquecimento das articulações, da musculatura, para ele ter um dia melhor de trabalho. Não só isso, também durante o trabalho, dar umas pausas do trabalho, fazer mais alongamentos, andar para tomar uma água. Isso já vai fazer com que a musculatura e o corpo da pessoa fique melhor durante o seu trabalho, que ele se sinta melhor durante o dia. Hoje é o último dia de inscrição para o INSEJA. A prova é direcionada a brasileiros que não vivem no Brasil e não puderam concluir os estudos na idade apropriada. O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos Residentes no Exterior será aplicado no dia 16 de setembro em diversos países. Para conferir os detalhes, basta consultar a página do INEP. Informações mais claras e simples nos rótulos dos alimentos. A Anvisa recebe até hoje sugestões dos consumidores sobre a tabela nutricional dos produtos. Essa comerciária nunca lê a tabela nutricional dos produtos que leva para casa. Para ela, os rótulos são confusos e difíceis de entender. As letras são muito pequenas e aí a gente acaba com preguiça de deixar para lá. Devia ser uma linguagem mais popular. A rotulagem de alimentos é uma das prioridades da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. A agência quer rótulos mais claros no que diz respeito ao fator nutricional do produto. Para Anvisa, o modelo atual dificulta o entendimento do consumidor pelo baixo conhecimento nutricional. Também há confusão sobre a qualidade dos ingredientes e problemas de veracidade das informações. Para que essas mudanças aconteçam, é preciso o engajamento da sociedade. As pessoas podem participar, já mais de 1.400 pessoas mandaram suas contribuições. E essa é uma primeira consulta pública. Depois, inclusive, nós teremos ainda outra consulta pública quando a norma estiver pronta. Uma das principais mudanças propostas é a obrigatoriedade da adoção de um novo modelo de rotulagem na frente do produto. Complementar a tabela nutricional já existente. Esse novo rótulo deve informar o alto teor de açúcares, gorduras saturadas e sódio. Tudo de uma forma simples e compreensível. Mudar a forma como a gente possa informar a população em relação ao que tem nesse produto realmente muda muito a questão da diminuição do consumo de gorduras, da diminuição do consumo de açúcares refinados, diminuição de sódio, porque a gente tem um alto número de pessoas com doenças crônicas. Lembrando que as sugestões sobre a regulação da rotulagem nutricional podem ser enviadas somente até hoje pelo site da Anvisa. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você, uma boa semana. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho